Amor Pra chegar, seja onde for Em um claro cais Um lugar de paz Pra nunca mais Conviver que eu Vou contar com você Amor Chega, seja onde for Pendo a desamor E a desilusão Não tem mais pra dar Com teu coração Se eu puder entrar Com teu coração Você vai me dar Nação, a mulher da flor Sou eu Sou eu Se eu puder entrar Com teu coração Se eu puder entrar Com teu coração Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu